Música As forças de defesa de Israel usaram pela primeira vez na história, em condições de combate reais, o seu mais poderoso sistema de mísseis. Vejamos de qual sistema se trata e o que tornou necessário seu uso. Música As forças de defesa de Israel anunciaram oficialmente o uso bem-sucedido do sistema de defesa de mísseis, Arrow 3, que hoje interceptou um míssel balístico lançado pelos Houthis yemenitas. Um porta-voz do grupo rebelde yemenita assumiu o lançamento contra Israel em um vídeo divulgado posteriormente. O alvo era Eilat, no sul de Israel, sendo que para ser capaz de atingir esta, o míssel deveria ter um alcance de cerca de 1700 km. A interceptação ocorreu no Mar Vermelho. Este é o primeiro uso real em combate do mais alto elemento anti-míssel de Israel, e também o primeiro uso de combate do próprio complexo Arrow 3 por Israel. Até agora, as IDF haviam usado a versão anterior do complexo em combate apenas uma vez em 2017, mas para interceptar um míssel antiaéreo do sistema S-200 que foi disparado contra um F-16 israelense. Apesar do tipo de míssel lançado do yemen não ter sido relatado, muito provavelmente tratava-se de um míssel balístico, e apenas um que se sabe existir no arsenal dos Houthis, que se enquadra nos parâmetros anunciados, que é o TOFAN, de nome local, que na verdade é um míssel balístico iraniano de médio alcance, Gander. Em setembro deste ano, durante um destile, os Houthis apresentaram um míssel identificado como Gander-F, com alcance de 2000 km, e segundo estimativas, tem um peso de ogiva de 750 a 800 kg, com um peso inicial de 19 toneladas. Este míssel é baseado no Shahab-3, que por sua vez é baseado no norte-coreano Nodong-1, criado com base no P-17 do complexo Elbrus soviético. Já o Arrow-3, ou HATS-3, que foi criado graças a uma cooperação extremamente estreita com os Estados Unidos, faz uso da interceptação cinética transatmosférica de ogivas de mísseis balísticos com alcance de até 2.400 km. Ao mesmo tempo, o radar do sistema, o EL-M-2080 Grand Pine, permite detectar e guiar mísseis com alcance de até 500 km, e sua versão Bloco-B atualizada, com alcance de até 900 km. Deve-se notar que este sistema não é apenas o escalão mais alto do sistema de defesa anti-mísseis de Israel, mas também um produto que atraiu interesse estrangeiro, e deve ser entregue ao primeiro cliente externo, a Alemanha, que em setembro encomendou este complexo por 3.5 bilhões de dólares, e deve recebê-lo até o final de 2025. Os HOTS são um grupo rebelde que controla parte do Iêmen e recebem apoio do Irã, sendo que anteriormente este já havia feito lançamentos de mísseis e drones contra Israel, sendo que os primeiros foram interceptados por navios dos Estados Unidos e sistemas da Arábia Saudita. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri